E aí, galera! Eu sou a Ana Laura. O passo a passo de hoje é da música Bandido, do cantor Zé Felipe. Então, vamos lá! Primeiro, você vai começar a cruzar os dois braços. Bandido. Aí, com o braço direito, rebola, rebola. Aí, direita, esquerda, dorme. Direita, esquerda, direita. Cruza, descruza e faz um joinha, que na música vai sair o seguinte. Bandido, tava na putaria e disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas que eu finjo que acredito. Beleza? Agora vamos para a parte principal. Mão esquerda e mão direita. Eu tenho foto. Ah, ah. Eu tenho vídeo. Só um. Repete. Eu tenho foto. Ah, ah. Eu tenho vídeo. Rebola. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com teus amigos e já marca pra fazer ela. Beijo e até o próximo passo a passo.